Sinto o corpo todo tremer, quando o vejo não posso parar, pois o sangue que corre na veia é sangue de capoeira. Sinto o corpo todo tremer, quando o vejo não posso parar, pois o sangue que corre na veia é sangue de capoeira. Sinto o corpo todo tremer, quando o vejo não posso parar, pois o sangue que corre na veia é sangue de capoeira. Sinto o corpo todo tremer, quando o vejo não posso parar, pois o sangue que corre na veia é sangue de capoeira. Sinto o corpo todo tremer, quando o vejo não posso parar, pois o sangue que corre na veia é sangue de capoeira. Sinto o corpo todo tremer, quando o vejo não posso parar, pois o sangue que corre na veia é sangue de capoeira. capoeira. Sinto o corpo todo tremer, quando o vejo não posso parar, pois o sangue que corre na veia é sangue de capoeira. Sinto o corpo todo tremer, quando o vejo não posso parar, pois o sangue que corre na veia é sangue de capoeira. Sinto o corpo todo tremer, quando o vejo não posso parar, Sinto o corpo todo tremer, quando o vejo não posso parar, Sinto o corpo todo tremer, quando o vejo não posso parar, pois o sangue que corre na veia é sangue de capoeira. Sinto o corpo todo tremer, quando o vejo não posso parar, Sinto o corpo todo tremer, quando o vejo não posso parar, pois o sangue que corre na veia é sangue de capoeira. Olha, pode o tempo passar, que eu não vivo sem você, capoeira na minha vida, ela só me faz crescer. E se escuta o som do perimbau, hoje é só de adrenalina, E o cunga tá me falando, que capoeira é minha sina.